E aí, o nome do jogo é Colina, é um jogo desenvolvido por brasileiros, aleluia né, vamos jogar, vamos ver aqui como que é, aqui é a história do jogo, eu vou pular aqui pra, não tem spoiler da história, isso daqui é a história do jogo, eu vou pular aqui pra, deixa o vídeo ficar com o nome mais crudo, beleza, que era, parece que já começou, tem uma montanha ali, realmente é uma punta, é, o jogo tá meio bosta, é mais ou menos, mais ou menos, pega a espilha, pega a espilha, cadê a espilha, a espilha deve tá aqui, porque os caras são, ah, é dura a céu, vai entrar 10 vezes né, tem que entrar 10 vezes, mas não gosta, e sou um moleque bom, ali tem uma janelinha, janelinha deve ser bonita, vamos no corredor né, não sei o que a gente tem que fazer, ó, bom, a história é assim, tem um garoto, ele vai visitar a avó dele com os pais, e quando foram visitar, esse lugar aqui, que se chama Mato Colina, aqui não pega internet, nada, e, e ele falou que não gostava desse lugar, não sabia por que, e as vezes ele tinha medo, tá aí, e, aparentemente, esse fantasma, foi de uma puta, esse fantasma aqui veio, e pegou o pai dele, aqui tem um bilhete dizendo, eles estão aparecendo com mais frequência, cada dia que passa, já não sei mais o que fazer, para mandá-los embora, perdi, ó, perdi o meu amuleto, que mantinha avassado perto da, do abajur no quarto de hóspedes, enquanto eu corri, bom, é coragem, pra entrar, aqui é a parte óbvia, ouba, caralho, caralho, ele é um susto, enquanto vê esse barulho, ai Jesus, o da, saiu, é satanás, O que que é isso? Bilhete! Meu amuleto, não está lá, ele sumiu, acho que de alguma forma estão conseguindo, materializar suas presenças, essa noite, enquanto dormia, senti algo encostando em mim, levantei assustada, não vi nada, se isso for, realmente verdade, logo estarão no nosso plano, para o tom peto, sintei um, escutei um barulho horrível, na sala de jantar, mas ainda tive coragem, de verificar, se trata como esse interesse, jogando as coisas para a parede, com certeza, eles novamente, tá, a belha, bem fantasma, ela gosta de escrever, ela vai escrevendo, deixando pilhetinho aqui pra nós, olha que essa cama bonita, vamos pular em cima dela, eu quero você suruba, suruba, não, não dá suruba, tu tá, tu tá, bom né, mais ou menos, tem um sustinho, tô com medo, não quero mais jogar essa porra, tem uns quadrinhos bonitos aqui, uns quadrinhos meio bosta, o cara que pintou ele, era cego, usava óculos, isso aqui é bonito, tal de jantar, não te quer essa porra, é aqui, tá com medo, ai, fechou de uma, vaca, pegou fogo, um viatrizinho, gosta de escrever, escrever o que, eles já estão entre nós, acabei de ver eles passando para a cozinha, eles parecem incomodado com a minha presença aqui, eu vi, um sussurro, um sussurro breve, enquanto iria daqueles seres passando dirigida, querem levar por, queimaram o papelzinho, aqui a cozinha, é, a cozinha é coisa de bosta, papel, meu Deus, realmente o motivo era aqueles que eu imaginava, como isso é possível, como eles podem votar por isso, achei que isso, achei que todos estavam acabados, por isso te ajuda, a única pessoa que eu confio para pedir, me ajuda é minha filha, espero que o telefone, que fica ao lado, do rádio, esteja funcionando hoje, ah velho, eu não quero ir no rádio, onde que é o rádio, não gosto disso, tem mais duração ali, pilha, 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 corredor deve estar bosta, não velho, mas que loucura, que que é isso, que é, sofá, ou rádio, é, é, que é uma, faca, meu telefone sumiu, eles já conseguem, eu assisti, acabamente já está, podem levar, devem estar apenas brincando comigo, assim como eu vi eles um dia, estou ficando, agonizado, escutei várias vozes, chamando para o, banheiro, banheiro não, porra, banheiro, preciso que eu vi, está chegando, é uma rádiozinha, ah, mas não, mas claro, a gente está com um fantasma aqui, o cara para para ler, faz todo sentido, vamos ver o banheiro, vamos mexer lá, ah não, vadia, vamos correr, não gosto, não, 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 oi tio, não gosto de você, bom, né, é, mais ou menos, deve estar, chegando ao meu fim, aqui é o banheiro, não tem nada, aqui é o banheiro, não, não é o banheiro não, as peles aqui são, meio bosta, não compre, abertura, abertura, céu, não, 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 ah não, você está me olhando, não são suas puta, não são suas negra, não acho você, bom, tem um tiozinho ali, vamos morrer, né, banheiro, banheiro, que eu vim vazia no banheiro, tem sangue aqui, olha que tal a hora, o que é isso, acabei de conversar com um deles, estou arrepiado, arrepentido pelo que fiz, aquilo era uma doença, algo que não conseguia controlar, enquanto ria, aquela expressão com seus, em seus rostos, fica uma agonia exceto, isso vazia querer mais e mais, agora eles estão aqui para se vingar, eles estão aqui para se vingar de mim, entendo porque eu vi isso, perdi minha porta, agora eu só preciso de, você não terá escapatório, assim como sua avó não teve, todas as gerações dessa mulher serão dizimadas, para pagarem por seus crimes, eu era apenas um andarilho, essa mulher me acolheu, prometendo comida, em um lugar para dormir, até o dia seguinte, o tio vai tomar no cu, a comida estava ótima, mas também havia algum tipo de sonífero nela, eu apaguei, e quando me dei por mim, já estava preso, me debati e gritei, mas ninguém podia me ouvir, foi quando ela começou, usando aqueles instrumentos, iniciou a tortura, quanto mais eu gritava de dor, mais ela continuava, ela sentia prazer em fazê-lo, eu não fui o único, muitos passaram pela mesma situação, e agora criamos forças, para nos vingarmos de todos, mas este amuleto irá me proteger, não seja ingênuo, este amuleto nunca protegeu ninguém, ele serve apenas, para os humanos entenderem o que digo, é o seu filho, não mata não, corre, 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 filho de uma puta, corre, onde que eu for, vai, 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 oh, caí no burão, buraco, vai, 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 não consigo ver nada, o que eu estou fazendo, vai, vai, corre cara, tem vontade de me querer te matar, pô, você não sabe correr, wow, 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 nunca mais cago assim, vai, vou para onde tio, vou para onde tio, vou para onde a pilha, aqui é ninja, aqui é foda, moleque corre, isso, a mão cai não, de novo, acabou, nossa, então beleza aí pessoal, eu acho que isso aí foi o jogo, com a lina, ou a descrição, é isso aí pessoal, esse foi o jogo, colina, o download do jogo, está aqui na descrição, se vocês gostaram, aí dá um like, compartilha aí, foi, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto